Oi pessoal, meu nome é André, bem-vindos ao meu canal André Stalemidia e agora a gente vai ver um resumão da novela Abismo de Paixão. Isso mesmo, se você não pegou desde o início e pegou no meio e ficou meio confundido, se você pegou no início mas ficou confundido porque ela é meio confusa ou se você quer ver agora, esse é o seu momento. Vamos lá! Basicamente a novela é aquela velha história. Então, quatro amigos, Paloma, Elisa, Gael e Damião. Paloma gosta de Gael, que gosta de Elisa, que gosta de Damião, que está com Florencia, mas gosta de Elisa. Entenderam mais ou menos? Então, é basicamente assim que vai a novela. Mas aí como a novela começa? Aí vem o meio complicado. Então, a gente tinha Augusto Castanhão e Estefania, são os pais de Elisa. E com eles vivem Carmen Boever, a irmã de Estefania, ou seja, a tia de Elisa. Por outro lado, a gente tem Rogério Arango e Almerinda Arango, os pais de Damião. E aí, a Merinda, ela percebe que o Rogério quer abandonar a família e fugir com a amante. E aí, eu não sei muito bem como, acabou tendo um acidente de carro, em que morreram neles a mãe de Elisa e o pai de Damião. Então, todo mundo ficou acreditando que a mãe de Elisa tinha um caso com o pai de Damião. E quando, na verdade, quem tinha um caso com o pai de Damião era a tia de Elisa, que é a nossa antagonista da novela, ou seja, a má da novela, que é interpretada pela incrível Sabine Moise. Muito boa atriz ela. Nesse meio tempo, Damião e Elisa, eles se apaixonam. Mas Almerinda não acha isso legal. Claro, Elisa representa pra ela a filha da mulher que roubou o marido dela e que ainda matou todo mundo. É o que ela pensa, né? Aí ela manda o filho dela estudar fora. E quando ele volta, ele volta com a namorada, Florencia. Mas ele volta a se apaixonar por Elisa e Elisa por ele. E aí vai ter uma série de reviravoltas e eu acho que é a tia de Elisa, ela faz o pai dela pensar que Elisa não é filha dele, que é filha do pai de Damião. Elisa e Damião vão escondidos pro cartório pra se casar. O pai dela chega lá, Augusto, e pra impedir isso, ele vai com espingarda sem querer, ele atira em Damião, que vai parar no hospital e o pai de Elisa vai pra prisão. E a Almerinda, que é rica, faz tudo possível pra que ele fique lá. E Elisa não tem o dinheiro pra poder liberar o pai sobre fiança. Então, Almerinda, controlando a situação, chama Elisa e diz assim, eu te dou o dinheiro, quer dizer, eu te empresto o dinheiro pra fiança do seu pai. Só que você tem que me deixar como garantia as suas terras e prometer que você nunca mais vai falar com o meu filho. E Elisa, achando que eles são meus irmãos e precisando que o pai saísse da prisão, ela aceita. Gael, você lembra? Gael, que era apaixonado por Elisa, ele tava indo embora da cidade, porque ele, tipo, Elisa não me quer, eu vou pra fora pra me esquecer dela. Só que, quando o Damião vai pro hospital, ele precisa de sangue. Mas o tipo de sangue dele, não encontra ninguém que tenha. Então, o padre tem a ideia de anunciar na rádio. Gael ouve e ele vê que é o mesmo sangue que o dele, então ele volta pra dar sangue pra Damião. Porque, afinal, todos eles eram amigos. Só que é aquilo, eu gosto de fulano, que gosta de fulana, que gosta de Beltrano. Como eu já falei no início. E isso é importante, vocês vão saber por quê. Aí, quando o pai de Elisa sai da prisão, ele faz um exame de DNA. E ele descobre que Elisa é a filha dele. E que a irmã da mulher dele, que já faleceu, a irmã é Carmen, acusou a irmã injustamente. Eu esqueci de falar. Quando morreu a mãe de Elisa com o pai de Damião, o pai de Elisa resolve se casar com a tia de Elisa, Carmen. Puro despeito. Mas ele não amava. Aí, eu já contei que ela faz pensar que Elisa não é filha dele. Então, ele faz o exame e ele diz, não, Elisa, você é minha filha mesmo. E aí, ele discute muito com Carmen. E Carmen, eu vi esse episódio também, ele ia expor ela, alguma coisa assim. E aí, ela pega a espingarda e mata o pai de Elisa. E aí, com a ajuda de Horácio, Carmen faz todo mundo achar que o pai de Elisa se matou. E aí, Elisa se junta com Gael, ela decide se casar. No dia do casamento de Elisa e Gael, Damião vai lá, pega a Elisa e se manda. Os dois se mandam juntos. Mas aí, quando eles voltam da cidade, Gael fica super com raiva de Damião. É entendível, né? Gael tava lá. Eu vou casar finalmente com o meu amor, desde que eu era pequeno. O amigo, o amigo, Damião, vai lá, rouba a mulher. E eles voltam juntos. Então, é natural que Gael tá com raiva de Damião. Então, eles vão até um lugar lá e eles começam a brigar e muito sério, sabe? Tipo assim, iam quase se matar. Então, faz com que o padre revele um segredo de confessão. Que Gael e Damião são meio irmãos. Por isso que eu falei pra vocês que o do sangue era importante. Gael e Damião são meio irmãos. Por parte de pai. E aí, o padre é excomungado, porque ele não poderia ter revelado o segredo de confessão. E agora, gente, eu acho que é spoiler, tá? Eu acho que a novela não passou essa parte ainda. Então, eu vou fazer assim. Se vocês não querem saber, vocês podem baixar o volume. E quando eu tiver acabado, eu volto e faço assim. Valeu? Então, Elisa tem uma casa lá. Aí, Elisa vai no registro da cidade e vê que a casa pertence, nada mais, nada menos, a Carmen, a tia dela, e ao pai de Damião. Então, ela já começa a descobrir, vai descobrindo que, na verdade, Carmen era o caso de Rogério. Não a mãe dela. E, com isso, a Merinda, decidindo finalmente deixar o filho dela ser feliz, ele libera o caminho pra que Elisa e Damião se casem. Enquanto isso, Carmen, que mata um bocado de gente na novela, ela começa a ver o fantasma dessas pessoas. Eu vou dizer alguns. Ela começa a ver o fantasma de Stefania, com Branca, com Augusto, com Ingrid, com Paulo, e ela mata até o Padre Lupe. Ou seja, a mulher é má mesmo. Aí, ela começa a ver o fantasma e ela decide fugir com o Ramiro. Mas aí, acontece um acidente de carro, semelhante ao que aconteceu com o pai de Damião e a mãe de Elisa. O carro vai, Ramiro, eu acho que morre. E Carmen vai pro hospital, ela é amputada. Então, ela confessa a Elisa que ela matou Augusto, o pai de Elisa, o único homem que ela amou na vida. E que ela culpa a Elisa por ser fruto do produto de Stefania, a irmã dela, mãe de Elisa e Augusto. E aí, depois, ela corta as veias e se mata. E, com isso, Elisa, eu comecei a falar, mas eu não terminei mais ou menos, ela faz uma estufa pra produzir algo. Então, a estufa dela dá certo. Gael, finalmente, vê que não tem chance. Então, vai pra Paloma. E a Merinda pede perdão à Elisa, porque ela também descobre que não era a mãe da Elisa, que tava tendo caso com o marido dela, e sim, Carmen. Então, Elisa e Damião vivem felizes pra sempre. É isso, gente. É o super resumão da novela. Pronto. Acabou a parte que vocês não viram. Bom, gente, esse é o resumo. Eu espero que vocês tenham entendido. Algumas partes são realmente confusas. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre eu agradeço muito, muito obrigada por ter visto esse vídeo. Se vocês puderem, quiserem compartilhar, me dar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sino. Se vocês quiserem, aliás, me visitar nas minhas outras social mídias, Twitter, Instagram. E eu acho que Instagram, eu acho que eu não tenho nem 300 seguidores. Então, assim, por favor. Só pra não ficar assim tão, tipo, jura? Eu não consigo nem ter tão pouquinho. Mas, enfim, é isso, é tudo. Um beijo, gente. Obrigada e bye, bye.